Música Caraca! Uuuuh! No céu! Gente! Vamos abrir então? Sim! Tá pronta Sofia? É um É dois É três e... Valendo! Uuuuh! Sofia! O que é isso? João, 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 João Vem aí, João Já vem, já vem você A gente vai brincar muito aí, cara Tchau! Tchau! E agora Chegou o momento mais inspirado, pessoal A hora de abrir o presentão Do João E da Sofia Deixa eu ver seu look Sofia, dá uma giradinha pra gente Não? Tá muito bonito, hein? É da ajudante do Papai Noel? Não? Não Mas olha só, pessoal O João já tá ali, ó, abrindo E eu vou ajudar vocês a abrirem Eu quero saber se o pessoal tá mais curioso Pra ver o da Sofia Ou do João O seu tem azul, João, nele? Senhor! Gente, é mesmo! Tchau! 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 Se inscreva. Olha, gente, que mansão. Sofia, fica em pé. Fica em pé pra gente ver. Olha, gente, é quase do tamanho da Sofia. Só vi um pouco mais. Olha, João, você é menor que a casa. Mas agora tá na hora da gente montar o quê? A pista do João. Pessoal, ó, a gente montou aqui a casinha da Sofia pra ela já ir mobiliando a casa, porque a casa veio cheia de materiais, né, filha? Ó, ela tá assim. Vocês vão acompanhar aí a Sofia montando. Beleza? Enquanto isso a gente monta do João. Vamos, João? Tá pronto? Sim. Então vamos lá. Um, dois, três e... Valendo! Que? Tô indo, tô indo. Já. Tô indo, tchau. Legenda Adriana Zanotto E aí, João? Montamos a sua superpista? Gente, tá tudo pronto! Olha só, papai! Você viu? Eu não acredito que você conseguiu montar isso tudo sozinha, com a ajuda das crianças. É, você fugiu, né? É, eu não sou muito bom em montar as coisas, não. Eu sou bom em destruir as coisas. Não, não pode. Verdade. Gente, o João, mas só falta a última parte, que é o grande momento. Toma, coloca aqui o topo da sua pista. Ó, a Sofia já até ficou no carrinho dela. Uau, Sofia! Caraca, viu? Eu sei como é que é. Aí faz clique, João. Muito bem, João! Finalizando. Eu, mas sei que ela fez. João, e eu sei que ela faz alguma coisa. A mamãe ia tentar pintar a sua perna. Foi? João, calma, tem uma surpresa final. Vem. Assim. Ó. Viu? Calma, 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 João. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu soube que aqui na caixa tem uma surpresa. Olha aqui. É meu carrinho. É o quê? Mas vem cá, gente. Só pra mim. É roxo? Será? Calma aí, vamos tirar, vamos tirar. Calma aí, gente. Tá bem preso aqui, mas a gente consegue. Tá puxando. Ai, 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 ai. Vê, vê se dá pra tirar, João. Vê. Vê se você descobre qual é. Ai, que bonito! Gostei, é dourado. Não, mesmo. Gente, ó, Sofia. Eu vou ganhar a corrida. Eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei o João na frente. Gente, ó, Sofia, você gostou do brinquedo do João? Eu vou ganhar. Sofia. Não vale. Agora eu vou. Ganhei. Sofia. Sofia, dá a brincadeira da vez. Pô, gente, esse aqui, ó, ele faz alguma coisa aqui, ó. Ele vai descendo. Ele vai descendo no redemoinho, vai. Ai, João, ele desce, ó, devagar lá ele, ó. Eu vou ganhar. Vai descendo no elevador, elevador, que chama. Olha lá, elevador. Cadê? Tá, ele tem que tirar o elevador. Vai descendo no elevador. Vai descendo no elevador. Ei, não é pra cima. Ó. É pra baixo. É pra baixo? Sim. Então, gente, ó, montamos o super presente das crianças. E agora a gente vai terminar aqui os detalhes pra apresentar tudo pra vocês. Tá bom? Eu não posso botar água. Você quer botar água na piscina, Sofia? Mas Sofia, sua casa Nem tá indo com os móveis Olha só Viu, João? E depois de muito Tempo Sofia, você tá copiando A casa aí do jeito que ela é? E tá dando certo? Gente, que linda! Olha só Tudo arrumado Olha o quarto, o guarda-roupa O banheiro Olha só o lugar dos pets Que lindo, filha! Aposto que esse é o seu lugar preferido Da casa, não é? O lugar dos pets Olha lá a sala arrumada A cozinha Mas Sofia Eu acho que ainda tem uma surpresa nessa casa Vem cá Vamos mostrar o pessoal Aqui, gente, tem um botão que liga e desliga Vamos ver O que acontece? Ligou? Desligou? Sim? Agora Vamos apertar aqui a descarga? Será que acontece alguma coisa? Vamos ver, pessoal Viu? Não ligou nada Será que tem algum lugar que tem luzes? Aqui, olha a casa Ó, a casa tem... Ah lá, ó No chuveiro Embaixo Vamos procurar Ali um botão Ali um botão De novo Maneiro, hein? Gostei Vê na cozinha Ali na cozinha Parece que também tem um botão Viram? Tá dançando? Vamos ver se tem mais algum cômodo Tá Ó, tem uma boate aqui em cima, hein? Será que tem alguma coisa na boate? Uau, olha o que acontece A boate dança O chuveiro liga Amei Gente, ela é muito rápida, né? Ó, vamos tentar com dois carrinhos Primeiro é Um Dois Três Três Júlio, o que acontece? Uou Mamãe Oi Eu tava aqui E eu quero voltar pra cá Caraca, eu não vi, gente Mas aí se você ficar girando Olha, gente O elevador Ó, subiu Subiu Tem que ser... Ó, calma aí, calma aí Vai Vai Não Não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah Olha, ele foi mesmo Voltou pra pista Ô, João Mas isso aqui é pra quê? Acho que é pra trocar de pista Né? É pra o carro vir Ó, aqui também tem um Olha, eu acho que ele troca Aí fica assim Aí eu acho que ele fica aqui na garagem, né? Se você trocar, né? Vamos testar? Ó, vamos ver o que acontece Ó, pessoal Vamos botar um carro aqui Calma aí Aqui Um, dois, três e... Ih, esse carro é lento Vamos ver se esse outro é mais rápido Vai Um, dois, três e... Já Oi 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 Ele fica na garagem Eu adorei Muito maneiro, pessoal Amei essa pista É uma pista garagem Agora vamos dar tchau aqui O pessoal, João Tchau, pessoal Até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Do nosso presente de Natal, ó E deixa like aí pra gente Ó, o da Sofia tá ali, ó Prontinho Ó Mas essa pista A gente vai no elevador Tudo bem Tchau, tchau Tchau